E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Descomplicando. Sou o Ederson William e hoje eu vou mostrar para vocês como tirar o print de tela no seu Asus Zenfone. Isso funciona para as várias versões do seu Asus Zenfone. Foi dos celulares que eu já testei e venho trazendo aqui no meu canal. Esse é um dos mais fáceis de você tirar um print de tela. Eu vou explicar o porquê. Eu vou aqui tirar um print dessa tela de aplicativos e se você apertar uma vez nesse botãozinho aqui, ele faz com que você encerre os aplicativos que estão abertos. Aqui, se eu mover eles para o lado, eu vou aqui encerrar os arquivos que eu tenho nele. Então, assim, se eu fizer aqui, é somente eu clicar para o lado e eu vou encerrar. Para tirar um print de tela, basta eu segurar esse botão. Então, eu vou apertar e segurar nele. Pronto, ele já tirou um print. Vou retornar aqui uma tela, vou abrir aqui a de aplicativos, vou novamente nele, seguro e ele já tirou o print. Os prints vão ficar armazenados dentro aqui da galeria. Então, aqui no gerenciador de arquivos, eu vou dentro da minha parte de imagens. E dentro de imagens, eu tenho aqui screenshots. Dentro de screenshots, eu tenho aqui os prints screen que eu acabei de tirar. Aqui, esse foi um do print screen dos aplicativos. E esse outro que eu estava com a parte deles aberto. Com vários arquivos abertos. Então, aqui ele armazena os prints screen de uma forma bem rápida, bem interessante mesmo. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo era isso. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e até a próxima!